Notícia urgente, não pulem esse vídeo Senta e relaxa, porque vem bomba aí O ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Flávio Dino Acaba de tomar uma atitude drástica contra ele Nicolás Ferreira, queridos Dá uma olhadinha aí, depois vocês voltam, vai lá Percebeu? Não, bloqueou Nicolás Ferreira, bloqueou Tu sabe por quê? Não? Não sabe? É por isso, ó Para quem não entendeu, o deputado bolsonarista marçalista, Nicolás Ferreira Provocou o ministro do STF, Flávio Dino Com uma postagem de 2019, onde o Flávio Dino cobrou a atitude do governo Bolsonaro pela alta do dólar Tentando comparar com o que está acontecendo agora Porém, ele só esqueceu que o Banco Central, que cuida justamente do valor do dólar É presidido pelo bolsonarista, Roberto Campos Neto, colocado pelo Bolsonaro Falando em alta do dólar, um dos motivos principais é a eleição dos Estados Unidos Pois bem, o inelegível Bolsonaro resolveu fazer um vídeo vergonhoso, apoiando Trump Essa semana deve se encerrar o maior circo democrático do mundo Eu digo, deve se encerrar porque a gente nunca sabe, né? Aquela confusão que é as eleições americanas As eleições americanas é tão confusa, tão confusa que quem diz, quem declara o vencedor São os jornais, é pesquisa de boca de urna E como é uma confusão tão grande, isso abre espaço para seu Donald Trump falar Parem as contagens, igual ele fez na última eleição, lembra? Stop the counting É tão complicado as eleições nos Estados Unidos que não é quem ganha Quem tem mais votos que ganha É quem, em cada região ali, vai ganhando seus delegados E aí, quem tem mais delegados é quem ganha Então, você pode ter menos votos, mais proporcionalmente você ganhou mais delegados E você ser presidente dos Estados Unidos Essa é a confusão lá nos Estados Unidos E aí, o nosso amigo, Jair Bolsonaro, fez essa declaração Que eu acho que vale a pena, né? Como uma esquete de humor Eleições nos Estados Unidos O maior país democrático do mundo Em cena O maior líder conservador da atualidade Conservador o Trump Donald Trump Em seu governo, os Estados Unidos projetavam poder Não tivemos guerras A paz se fez presente em todo o globo Hoje vemos guerras A volta do terrorismo E a censura aprisionando a todos A volta de Trump A certeza de um mundo melhor Sem guerras, terrorismo E o retorno da liberdade em toda a sua plenitude Em nome dos brasileiros Que amam a Deus Amam o Estado de Israel Respeito a família A propriedade privada O livre comércio E a liberdade de expressão Os nossos votos de sucesso Jair Bolsonaro Ex-presidente da República Inelegível Sem ter cometido um crime Sequer Estamos juntos Sobre essa fala vergonhosa do Bolsonaro Só quero falar duas coisas A primeira é que o Bolsonaro delirou muito ao dizer que, com o Trump, o livre mercado Voltará Horas, o Trump é o presidente mais protecionista que já teve nas últimas décadas nos Estados Unidos, já disse que vai aumentar imposto sobre produtos da China em até 100% Outra coisa, o Trump já chamou o povo brasileiro de lixo, e disse que vai deportar Todos os latinos, dizendo que os Estados Unidos se tornaram uma lata de lixo de imigrantes Gostaria de aproveitar esse assunto para mostrar uma fala de um americano, que é um americano, que é um americano, que é uma descrição de imigrantes Galera, esse cidadão americano fez uma revelação que vai incomodar muito à extrema-direita Durante a resposta de uma pergunta que ele recebeu, ele comentou o quanto de imposto ele paga nos Estados Unidos e disse que de 30% a 35% dos salários vão para imposto E o problema maior não é esse, mas é que uma boa parte desses impostos são usados para financiamento de guerras, ao invés de ser revertidos para a própria população Esse americano já exaltou o SUS algumas vezes e fez questão de colocar de novo na balança que no Brasil temos um plano de saúde gratuito E que nos Estados Unidos, apesar de haver dinheiro, inclusive mais do que aqui para fazer, não é feito Porque, pelo jeito, o financiamento das guerras, o financiamento da conquista global, o financiamento do imperialismo é mais importante Antes de eu te mostrar o vídeo, já clica aqui para me seguir, acompanha aí Bora lá É isso, claro que a gente paga imposto nos Estados Unidos Paga normal 30, 35% do nosso salário Porque você tem que incluir os impostos federais, estaduais e locais Mesma coisa aqui do Brasil Que nós temos Mas imagina isso E isso não garante plano de saúde grátis E na verdade, os impostos federais que você paga Eles vão embora para outros países para fundar guerras em Ucrânia e Israel Em vez de garantir um plano de saúde grátis pelo governo federal Esse os Estados Unidos Super bizarro, né? Você paga um imposto elevado Elevadíssimo E parte dele, ao invés de ser revertido para a própria população É usado para projetos imperialistas Para poder financiar a guerra ao redor do mundo E a população muitas vezes sofrendo ali com esse dinheiro indo embora Pois é, pessoal A pátria tão amada pelos patriotas fake aqui do Brasil Os Estados Unidos Tem uma série de problemas O financiamento de guerras em detrimento da própria população É uma bizarrice total Eles preferem ajudar quem está fora a destruir outros povos Ao invés de ajudar os próprios cidadãos E aqui no Brasil, ainda bem que a realidade é bem diferente Apesar do SUS ter vários defeitos Todo mundo sabe disso A gente tem um sistema de saúde que atende a todo mundo E é universal previsto na Constituição Nos Estados Unidos, sem grana, sem saúde Já vou pedir para você comentar aqui O que você achou da fala desse americano Compartilhe esse vídeo e me segue Para acompanhar mais conteúdo Que nem esse aqui Para finalizar, fiquem com as consequências Faz o bem, faz a arminha Porque isso não tem nada a ver com o governo Lula E muito menos com a Petrobras Isso é culpa do Bolsonaro Que privatizou as refinarias da Bahia e do Amazonas É por isso que no Brasil o preço está de um jeito E na Bahia, no Amazonas, o preço está maior Com a privatização das refinarias do Amazonas e da Bahia em 2022 Pelo governo Bolsonaro Nesses dois estados Eles não seguem a política de preço da Petrobras É por isso que no Brasil inteiro O preço está de um jeito E na Bahia e no Amazonas estão com um preço maior Para você ter uma ideia Na Bahia, quem cuida do gás de cozinha e da gasolina É essa empresa aqui Então você já sabe Toda vez que aumentar o gás de cozinha e a gasolina No Amazonas e na Bahia Tem que fazer o B Tem que fazer a arminha Porque isso é culpa do Bolsonaro Que privatizou as refinarias desses dois estados Entendeu? É isso Simples assim